Como é que é o negócio? Onde você tá agora, assim, tranquila? Fala pra mim. Você tá no metrô 10 horas da noite em New Jersey indo pra Nova York, hein? Fazer o que em Nova York? Dançar! Olha só o deserto! Acho que é esse aqui? Não, não é esse não. É esse? É, pode ser. Se você quiser pular pra lá, você pula. Quer dar o pulando? Hã? Hã? Paulo, os coloridos sentados, hã? Se é lá em Goiânia, hein? Hã? Pega o desertão 10 horas da noite lá na 10 e 7, sei lá que rola? Lá na Goiás? Lá na Goiás? Hã?